Léo Moura vai descendo ali pela meia esquerda, agora pelo meio, tenta o toque com o Ramon, recebeu com liberdade, Liedson e Wagner Love correram para a área, é para o Wagner Love, tentou ajeitar, dominou Liedson. Gol do Flamengo, na marca de 10 minutos no primeiro tempo. Olha a bola do Ramon para o Wagner Love, que vai receber atrás da zaga, ele domina, a bola chega a tocar no braço esquerdo do Wagner Love, Liedson na pequena área, manda para o gol. Imediatamente o Bandeirinha correu para o centro, olha de novo, como subiu o Wagner Love, a intenção era tocar de cabeça, a bola chegou a bater no braço e o Liedson emenda, manda para o gol e o Flamengo está na frente, 1 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro tenta pegar a defesa do Flamengo desarrumada, Anselmo Ramon para o Montijo, Everton pediu a bola lá na frente, Montijo vai carregando, entregou na esquerda, cruzamento do Martinúcio, Everton, gol do Cruzeiro. Everton! Everton de cabeça aos 18 minutos, olha o Everton na área, livre de marcação, o cruzamento é para ele, resvalou na bola, o suficiente para tirar o Felipe da jogada. Bola do Martinúcio também na medida para o Everton, está tudo igual, 1 para o Flamengo, 1 para o Cruzeiro, comemoração do Anselmo Ramon junto com o Everton, Everton o autor do gol. Agora para o Montijo, vai disparando pelo lado direito como ponteiro Montijo, são 3 do Flamengo contra 2 do Cruzeiro, Anselmo Ramon bateu, Felipe, Anselmo Ramon ainda, tentou virar Felipe de novo. O Cruzeiro teve duas grandes chances nos pés do Anselmo Ramon, Felipe defendeu duas vezes, depois de uma grande jogada do Montijo pela direita. Olha a jogada do Montijo que o Lédio estava elogiando no início do jogo, bola para a área, para o Anselmo Ramon, ali ficou difícil para ele, ele conseguiu se levantar para finalizar e o Felipe chegou abafando. E com os pés fez a defesa. Duas vezes na pequena área, né? Wagner Love, tenta girar, fica difícil, agora achou espaço, tenta entregar na área, recebeu de volta, Wagner Love na hora do chute, foi travado. A bola bateu no Matheus, saiu, Wagner Love chama a torcida. Olha a jogada do centroavante do Flamengo, a bola para o Kleber Santana, de calcanhar para o Wagner Love, e o Matheus estava ali no lugar certo, mandando a bola pela linha de fundo. Na frente com o Anselmo Ramon, batalhador ali na frente, agora levou a melhor sobre o Renato Santos, e vai embora. Anselmo Ramon na frente para o Montijo, emendou de primeira, e o Felipe defendeu. O Montijo pegou bonito na bola, e o Felipe espalmou tirando a bola da área. Grande jogo até aqui do Felipe, fazendo defesas milagrosas, importantíssimas, agora o contra-ataque certinho, a jogada do Anselmo Ramon, e a conclusão de primeira, a gente está vendo a repetição, a conclusão de primeira do Montijo. Não foi no canto, mas o chute foi forte do Montijo, e o Felipe trabalhou mais uma vez. Vai lá, vai lá. Vamos ver essa jogada aí com o Kleber Santana, na esquerda, Wagner Love de primeira, Fábio defendeu. É jogo aberto, é lá e cá, o Cruzeiro teve a chance, e o Flamengo reagiu imediatamente com o Wagner Love. Recebeu na área, bateu fraquinho, rasteiro, e o Fábio pegou. Estava no Havaí. Wagner Love. Tenta enfiada de bola para o Adrian, se esticou o Everton, Wagner Love tentou de novo, tentou bater com o pé esquerdo, o Fábio! Fábio deu um tapa na bola com a mão direita, na base da insistência também o Wagner Love. Olha lá, ele fez o cruzamento, depois já apareceu dentro da área, para bater lá no cantinho, a bola desviou, e o Fábio, a bola já estava caindo, ele com a mão esquerda deu um tapinha na bola. Além da grande defesa do Fábio, esse é o grande detalhe da jogada, o Wagner Love armou a jogada e apareceu para concluir. Flamengo tem a chance do escanteio. Mandando todo mundo para a área, todo mundo concentrado na pequena área, Wagner Love, o desvio! Gol! Não valeu, o Liedson, praticamente na linha do gol, escorou com o pé direito na posição de impedimento, segundo o assistente. Bruno Bosquilha marcou a posição de impedimento, Dooley Edson, veja aí, a bola vai ser desviada pelo Wagner Love, olha a posição, Dooley Edson, ele está ali na pequena área, e aí? Ele estava em impedimento, ou o Diego Renan dava condição do outro lado? Ele tem a posição do Diego Renan, que está voltando, calmamente, do gol na direção da grande área, ficou essa dúvida. Olha de novo o lance, cobrança do Adrian, o Wagner Love vai desviar. Fique atento ali na parte direita, na parte de baixo, e lá do outro lado está o Diego Renan do Cruzeiro na pequena área. Impressão que eu tenho é que ele dava condições. Impressão que eu tenho é que ele dava condições.